Eu te arraso Falo mal, não te quero É fim de caso Coisa e tal, te desprezo E prometo a recente paixão Com você nunca mais me deitar Com certeza dizer sempre não Ser segura e tranquila Te olhar e eu prometo De todo te esquecer Pois de saco dos pés a cabeça Que você não me dá mais prazer E eu prometo De todo te esquecer Nem que rindo, beijando me peças Pois você não me dá mais prazer Eu te arraso Falo mal, não te quero É fim de caso Coisa e tal, te desprezo Mas quando te vejo no olho E desmanchas com a mão E desmanchas com a mão Minha franja Simplesmente, meu Deus Eu me encolho E a vida em minutos Se arranja Se arranja eu Quero deitar Me cobrir Com teu corpo Desejo esquecer O tal dia a dia E pensar Que o amor Pra você Não é morto Que o nosso romance É o mais grande Alegria Eu te arraso Falo mal, não te quero É fim de caso E fim de caso Coisa e tal, te desprezo Quero deitar Quero deitar Me cobrir Com teu corpo Desejo esquecer O tal dia a dia E pensar Que o amor Pra você Não é morto E o nosso romance É uma grande Alegria Eu te arraso É fim de caso Eu não te quero, te quero, te quero não Eu não te quero mais Vá por mim Eu não te quero mais Meio do inferno Eu não te quero mais Eu te arraso Sai de perto de mim Eu te arraso Eu noto Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu tenho Gostei